Fique esperto porque vai ser tendência nesse ano de 2022. Se liga confeiteiros, se liga confeiteira, tudo bem? Ano passado essa receita aqui ó, dos bento cakes estouraram de vendas, porém na hora de fazer o transporte, naquelas vasilhas de hambúrguer e isopor, na hora de acabar de confeitar e levar para o isopor, estava dando um problemão. Então hoje eu vou ensinar para vocês começarem a vender aí na sua casa, essa novidade do bento cake, porém no tamanho menorzinho, o micro bento cake. Então bora para o vídeo? Para começar gente, vou explicar para vocês que a gente precisa dessas duas vasilhas, estou usando dessa marca aí né, Ultra Potes, e essa daí tem 200, é uma vasilhinha de 250 ml, que a gente normalmente utiliza para fazer bolo de pote. Aí já fica uma sugestão aí, quem faz bolo de pote gente, fica atento, porque vai conseguir também fazer essa novidade de 2022. A gente vai utilizar esse modelo de 200 ml e também esse daqui de um litro praticamente né, de 1000 ml. Só que o que a gente vai fazer na parte dessa tampa, a gente vai utilizar ela como a base para colocar o bolo. Então a gente vai decorar o bolo bolo na tampa e vai usar a embalagem de 1000 ml para tampar o bolo, vai ser a própria embalagem do bolinho, transparente, que a gente fica procurando e vai ser essa novidade na embalagem. Essa forma tem 20 cm de diâmetro, eu utilizei uma receita de massa para mim fazer os bolinhos né, ela tem 10 de altura e deu para mim fazer, tá vendo esses bolinhos igual bolo de pote mesmo, quem faz bolo de pote também vai conseguir fazer. Minha receita rendeu 7 desses micro bento cakes, então vamos para o passo a passo. Na forminha a gente vai colocar o papel, um plástico, um pedacinho da massa né, eu tentei cortar redondo, não ficou tão redondinho, mas deu certo. A gente vai umedecer a massa né, eu fiz aquela calda tradicional de água e leite condensado. O recheio que eu utilizei foi o de creme mousse de morango, então eu coloquei ele nesse saco de confeitar, com bico mesmo perlê né, normal, bico só do buraco maiorzinho mesmo. Então só recheei normalmente e a gente vai fazendo as camadas, igual quando a gente vai fazer aquele bolo prensado normalmente na forma que a gente utiliza né. Para quem não faz bolo grande, só faz esses bolos de pote gente, pode ficar tranquilo sim, vocês vão, a mesma receita que vocês utilizam para fazer o bolo de pote, dá para fazer também, é só fazer um bolo, às vezes não umedecer tanto, dá para umedecer legal, não precisa deixar ele encharcado, tá vendo, coloquei uma quantidade boa de calda e é isso, e recheando e fazendo as camadas intercalando com o recheio, então fica massa, recheio, massa, vem essa segunda camada do recheio e para finalizar novamente eu utilizo mais uma camada de massa. E aí vai a última camada da massa, em relação a massa gente, só lembrando que não tem uma massa especial para fazer esses micro bento cakes né, nem para fazer os bento cakes mesmo não, é uma massa tradicional que você já utiliza para fazer seus bolos, seus bolos de pote, então não preocupa com o tipo de massa, é a que você já utiliza e para fazer normalmente. Então é só embalar né, colocar a tampa, eu deixei na geladeira de um dia para o outro, à noite, mas se você fizer aí né, com o que sobrou às vezes de um bolo, sobrou um recheio e alguém me pediu um micro desse bento cake, dessa novidade aí de 2022, é só rapidinho colocar no freezer, em uns 15 a 30 minutos já está firme. Aí a informa que eu falei com vocês, que a gente vai utilizar a tampa para fazer a decoração e agora é só decorar mesmo, normalmente igual a gente decora um bolo. Eu fiz essa decoração, espero que vocês gostem, que eu acho que também vai se, e continua sendo tendência nesse ano de 2022. Olha essa decoração, como que ficou fofinha, olha esse passo a passo. Ah só aproveitando, tá vendo que essa vasilha dá para a gente fazer de novo viu gente, pode ser reutilizada. Mas eu tô aqui novamente para relembrar, se você não é inscrito aqui no nosso canal, aqui de Confeitaria, com novas tendências, com novidades, é só mesmo se inscrever aqui embaixo, acaba de assistir esse vídeo primeiramente, vai me ajudar muito, mas se inscreve aqui no Se Liga o Confeiteiro e comenta também, comenta esses vídeos, compartilha com seus amigos confeiteiros também, que a gente sempre tá aí um auxiliando o outro e vambora lançar mais essa novidade aí, e auxiliar né, nas nossas vendas deste ano de 2022. Esse é um saquinho normal mesmo, que eu utilizei, esses que a gente coloca pirulitos né, de chocolate, é só para me auxiliar né, na hora de colocar o chantilly ali na lateral né, para quem tá começando aí na confeitaria, porque dá para utilizar esse saquinho sim, só pode, só tem que ser um saquinho firme. Vim com a espátula para alisar né, deixando o bolo mais lisinho, tentando dar um acabamento um pouco melhor, apesar dele ser um micro bolo, mas tentando acertar as quinas, utilizei o pincel de silicone, para dar aquelas linhas né, fazendo um charmezinho no bolo, e com esse bico que eu vou utilizar agora, que se eu não me engano é o número 20 da Wilton, a gente vem fazendo essas mini rosetas, é aquele bolo floral gente, sabe o bolo floral, que a gente utiliza muitas vezes na data do dia das mães, aí esse modelo né gente, toda vez que eu faço chama muita atenção, ele fica uma gracinha. É que eu fiz as folhas também, coloquei no saquinho normalmente, e quer ver como ficou de pertinho a folha, eu não utilizo o bico para fazer a folha, muita gente me pergunta, eu só aperto mesmo, faço um corte pequeno, e vou apertando, tá vendo, faço duas folhinhas, eu puxo para cima, e puxo de novo, duas folhinhas, e assim ficou esse micro bento cake, no tema floral, aí é somente mesmo embalar, quem quiser colocar um fitilho né, um laço, acrescenta também nos valores finais, quiser colocar uma colherzinha né, daquelas douradas também, que isso literalmente é só para uma pessoa, então fica assim na embalagem, fica bem firme, fácil de transportar, e eu trouxe outras decorações aqui, para inspirar vocês rapidamente, beleza? Esse é um bolo não é com chantilly vermelho, mas sai muito para adolescente, olha o tema, do Mc lunch feliz, do Mc Donald, a gente pode imprimir topo gente, topo de bolo pequenininho, olha como que fica, fica muito bonitinho, na hora que vem na vasilha assim né, para aquela pessoa que gosta de um fast food, a gente pode presentear ela, esse modelo aí eu fiz a parte de baixo né, um aranjado, a parte de cima um amarelo, depois joguei esse granulado né, fiz o trabalho de bico, joguei o granulado e coloquei né, o flamingo, aquele tema flamingo que foi também, foi muito sucesso, muito sucesso no ano passado, e também a gente pode continuar utilizando nesse ano de 2022 e essa foi a produção desses micro bento cakes, espero que vocês tenham gostado dele, eu vou fatiar um que eu fiz aqui, que já até apaguei a vela para gente experimentar, mas não se esquece de se inscrever aqui no canal gente, vai me auxiliar muito e trazer essas novidades para esse ano na confeitaria de 2022 tá bom, então vamos fatiar esse bolinho comigo.